Móveis Caporraso Planejados é uma loja completa para você que quer mobiliar sua casa com muita qualidade, novas tendências e nova negociação nesse ano. Exatamente, olha só, ano novo, negociação nova. Agora aqui no Móveis Caporraso Planejados, o preço está em 22 vezes para começar a pagar com 120 dias. Pensa, você com um quarto lindo na sua casa, cozinha, aqui eu posso planejar toda a minha casa. Isso mesmo, a cozinha, o quarto, o home, a sala, lavanderia, banheiro, tudo e o detalhe, né? Móveis Caporraso Planejados é multimarcas, ou seja, a gente vai ter o produto certo que cabe no seu bolso com aquele projeto que só nós sabemos fazer aqui. Em 22 vezes com entrada para 120 dias, é um presentão de ano novo. Aonde fica o Móveis Caporraso? Na Avenida República Argentina, 5152. Telefone, Ricardo? 3049-1444. E o site móveiscaporrasoplanejados.com.br. Isso mesmo.